E aí galera, tudo certo? Eu espero que sim. Se você não me conhece, meu nome é Suzane Coelho e seja muito bem-vindo ao meu canal de Cubo Mágico. No vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas que os inscritos do canal me fizeram lá no meu Instagram, de vez em quando eu abro as caixas de perguntas. Então se você ainda não me segue lá, já corre lá pra me seguir, é arroba S6PedCuber, beleza? Então, recentemente eu falei pros inscritos lá no Instagram que eu ia fazer um vídeo respondendo perguntas e pedi que eles me enviassem algumas perguntas, então eles me enviaram e eu vou escolher algumas dessas perguntas pra estar respondendo aqui hoje no canal. Se você ainda não foi inscrito aqui no canal, se você gostar desse universo de Cubos Mágicos e Puzzles, assim como eu gosto, já clica no botãozinho de se inscrever aí embaixo e ativa o sininho pra não tá perdendo nenhuma notificação. Se você gostou da ideia do vídeo, já deixa seu like aí embaixo também, porque vai estar me ajudando bastante na divulgação. E se você já fez tudo isso, vamos lá pras perguntas! A primeira pergunta foi uma pergunta da Helena, que eu selecionei porque é uma pergunta que eu recebo demais, não só no Instagram, mas também nos comentários aqui do YouTube, nas lives, etc. E ela perguntou justamente qual cubo eu uso de main e qual cubo 3x3 eu recomendo. O meu main atualmente é o WRM 2020, tem vídeo de review aqui no canal dele, ele é um cubo excelente, mas eu também tô usando muito o RS3M 2020, também tem vídeo aqui no canal, então eu tô meio que em dúvida entre esses dois aqui, mas eu acho que eu vou acabar ficando com o WRM 2020 mesmo, porém os dois são excelentes, eu tô muito em dúvida, tô acabando utilizando os dois na data de publicação desse vídeo, mas se tivesse um campeonato hoje eu provavelmente utilizaria o WRM 2020, então ele é o meu main. Pra quem não sabe, main cube, ou meu cubo main, é o cubo mágico que você usa como seu cubo principal, ou seja, se me perguntarem qual o meu main na modalidade 3x3, eu diria aquele cubo que eu uso como principal, como se houvesse um campeonato hoje, qual cubo eu estaria utilizando pra poder competir. E continuando a responder a pergunta da Helena, ela também perguntou qual cubo mágico que eu recomendo, e se você estiver procurando um cubo flagship, que é um cubo top de linha, eu recomendo muito o WRM 2020, ele é excelente, o Valk Elite também é muito bom, mas se você estiver procurando um cubo mais custo-benefício, um cubo bom, mas que não seja tão caro, como esses que eu falei, eu recomendo muito o TI-MS, que também tem vídeo aqui no canal, e o RS3M, porque eles dois são excelentes, eu gosto muito desses cubos, e ambos são cubos extremamente acessíveis, e você pode estar encontrando eles na loja lá da BioCube, o link vai estar em toda a descrição do vídeo, então vocês podem estar indo lá dar uma olhada, beleza? A Helena também perguntou, em outra pergunta, por que eu odeio Big Cubes? Bom, eu não odeio Big Cubes, tá? Pra quem acha aí que eu odeio Big Cubes, eu não odeio Big Cube, eu sempre digo que eu não sou muito chegada, porque eu não treino, eu não tenho muita paciência pra falar a verdade, mas eu não tenho ódio nenhum por Big Cubes e por quem faz Big Cubes. Pra quem não sabe, Big Cubes, como o nome já diz, são cubos grandes, ou seja, um 6x6, um 7x7, um 5x5, etc. E eu não costumo praticar muito essas modalidades, questão de gosto mesmo, não costumo gostar muito, demora muito pra mim, então eu não costumo treinar, mas eu não odeio essas modalidades, eu só não pratico elas e não sou muito chegada. A mesma coisa é com Piraminks, muita gente me pergunta porque eu não gosto do Piraminks, e apesar de eu não ter recebido essa pergunta no box do Instagram que eu fiz, eu vou responder, eu não gosto do Piraminks porque eu demoro muito pra poder fazer as chips dele, e eu não sei, eu acho um pouco covardia ser mais dois quando a gente não completa uma chip, por isso eu não curto muito fazer esse puzzle, mas eu acho ele um puzzle legal, ele é um puzzle muito bonito, eu só não gosto de treiná-lo, beleza? O Alan Gabriel perguntou qual é o meu cubo não oficial favorito. E pra quem não sabe, eu vou estar falando esse pra quem não sabe, porque caso as pessoas não saibam essas nomenclaturas, não vão ficar perdidas no vídeo, então se você já sabe, aguarda só um pouquinho que eu já vou responder a pergunta. Cubos não oficiais são cubos que não são oficializados como modalidades oficiais pela WCA, que é a Organização Mundial de Cubo Mágico, e eu tenho um vídeo falando um pouco da WCA, se você não viu, pode clicar aqui no card e ir lá ver, que você vai estar entendendo melhor, mas é basicamente isso. E eu não tenho muitos cubos não oficiais, pra falar a verdade, eu tenho alguns, e os que mais me chamam atenção são esses dois aqui. O Mirror Blocks é praticamente um 3x3, mas é um 3x3 que muda de forma, né, shape mode, e ele é até bem interessante, mas depois que você aprende a montá-lo, já fica um pouquinho mais sem graça, porque é basicamente um 3x3, de verdade. Mas como é um dos únicos que eu tenho, eu gosto bastante dele, mas eu gosto também muito desse daqui, o Red Cube. O Guia Cube é um cubo feito de engrenagens, ele é realmente muito, muito bonito, ele se movendo é muito bonito, e ele é relativamente muito fácil de resolver, eu resolvi ele poucas vezes na vida, na verdade, porque eu não fico treinando muito, mas ele é fácil de resolver, ele é muito bonito e se movimenta muito bem, pelo menos esse daqui que eu tenho, então eu gosto bastante desse Guia Cube, eu vou acabar escolhendo ele como meu cubo não oficial predileto. Mas tem alguns cubos não oficiais que eu não treinei ainda, não peguei pra mexer, como o Quilomix e como o FTO, que eu tenho muita vontade de ter, mas que eu ainda não tenho, e se eu tivesse, provavelmente, ele se tornaria o meu predileto. A Maria Clara perguntou se eu preferiria usar um cubo de 1,99 com Friedrich, ou um cubo top de linha com o método de camadas, e eu diria que eu não tenho nenhuma dúvida a responder isso, eu preferiria usar um cubo melhor, um cubo top de linha com camadas, do que usar um cubo de 1,99 com Friedrich, porque ninguém merece cubo de 1,99, é realmente muito ruim de mexer, e ainda assim, eu acho que mesmo com camadas, meus tempos seriam melhores utilizando o método em um cubo bom, do que utilizando o Friedrich em um cubo que não mexe direito. O Pedro Lucas perguntou se eu já tenho metas para os próximos campeonatos no Brasil, após a pandemia, e a gente realmente não sabe quando serão esses campeonatos, mas eu vou estar querendo fazer uma média sub-10 no 3x3, com certeza, e até agora eu acho que essa é a minha única meta, quando estiver mais perto eu atualizo vocês das outras. Então galera, só uma pausa aqui, eu quero saber de vocês, se vocês gostam de vídeos assim, só eu olhando para a câmera, respondendo as perguntas que vocês mandam, então se vocês gostarem, me digam aí nos comentários, porque eu posso estar fazendo mais vídeos desse estilo, caso vocês peçam muito, e também me sugiram aí vídeos desse estilo, que vocês vão gostar de ver aqui no canal, porque eu vou estar lendo todos os comentários, e vou ver se tem alguma sugestão aí que dê para a gente fazer, tranquilo? Vamos voltar para o vídeo. O Juan perguntou qual é o meu sonho, e essa é uma pergunta muito complexa, né, porque eu tenho muitos sonhos na vida. Então eu vou responder o sonho mais próximo assim, que tem a ver com o Cubo Mágico, que é ir no Mundial, no Campeonato Mundial do ano que vem, que vai ser na Holanda, então me ajude aí para esse campeonato, divulgando esse canal, compartilhando com seus amigos cubistas, para que eu consiga juntar esse dinheiro aí, para poder estar indo para a Holanda, para o Campeonato Mundial. E se eu for, com certeza vai ter vlog de todos os dias para vocês, eu garanto que vai valer a pena. E é isso, vamos torcer para que eu consiga. O João perguntou se eu prefiro o GTS 2M ou o GTS 3M, e se vocês acompanham aqui o canal, vocês provavelmente já sabem essa resposta, eu prefiro o GTS 2M, foi o meu cubo predileto na minha vida toda, eu não trocaria ele por nenhum outro cubo. E claro que existem cubos melhores do que ele, mas eu sou realmente muito apaixonada no GTS 2M, então eu acabo escolhendo ele. O Cubo Naveia perguntou em quanto tempo eu levei para atingir os 500 inscritos aqui no canal, e eu realmente não sei porquê. Eu tenho esse canal desde 2011, e quando eu comecei no Mundo do Cubo, eu começava a postar alguns vídeos de quando eu ia para o campeonato, tudo, mas nada muito planejado, eu só realmente comecei a focar nesse canal no início desse ano aqui, mais ou menos em março desse ano, e eu bati os 500 inscritos em maio desse ano. Então para vocês verem, foi relativamente pouco tempo, mas eu já tinha alguns inscritos aqui no canal, não lembro quantos, mas ao menos 100, 150, e pouco tempo depois de bater os 500 inscritos, a gente bateu os 1.000 inscritos aqui no canal, inclusive é o vídeo que eu mostro a minha coleção de Cubo Mágico, esses cubos que vocês estão vendo aqui, e alguns outros que tem aqui no meu setup, então se você não viu esse vídeo, pode clicar aqui no card e ir lá ver. E menos tempo ainda depois, a gente conseguiu bater os 2.000 inscritos, foi um marco muito grande para mim, eu fiquei extremamente feliz, também tem vídeo do especial 1.000 inscritos aqui no canal, e na data de publicação desse vídeo, a gente está com 2.800 seguidores aqui no YouTube, rumo aos 3.000, e isso é uma coisa que me deixa muito feliz, porque é fruto da minha dedicação a esse canal, então muito obrigada a cada um de vocês, de coração mesmo. O João Vinícius me perguntou se eu já pensei em desistir do Cubo, e o que é que me fez não desistir, o que é que me motivou a continuar, e como eu nunca pensei em desistir do Cubo, sim, eu nunca pensei em desistir, porque é uma coisa que eu gosto muito, e já respondendo essa pergunta, essa é a resposta, o que me motiva a continuar, é eu gostar do que eu faço, gostar da sensação de quando eu estou montando o Cubo Mágico, gostar também daqui de trazer conteúdo para vocês, e é isso. A Ana Beatriz perguntou quais são as minhas metas para o ano que vem, e eu diria que chegar aos 10.000 inscritos aqui no canal, até o final do ano que vem, é uma coisa que eu quero bastante, não sei se a gente vai bater, mas eu acredito que sim, e até a gente pode bater mais do que isso, mas vamos esperar mais para ver. E eu tenho também alguns outros planos, vai sair um novo canal aí meu, então fiquem ligados aqui nesse canal, porque eu vou estar divulgando assim que ele sair, mas já adianto que vai ser uma coisa que vocês vão curtir bastante. Nos tempos de Cubo Mágico, eu realmente não tenho tantas metas assim, porque eu estou mais focada no canal do que em treinar em si, eu não parei de treinar, mas eu estou focada mais no canal do que em treinar, eu fico mais que fazendo solves, não estou aprendendo muita coisa nova nesse momento. Então eu diria que eu quero subir 10 de média, como eu já disse, também bater meu PDF single e aprender vendado, porque é uma coisa que eu estou devendo há muito tempo a vocês, mas eu prometo que de ano que vem não passa. Matheus Grilo perguntou, se eu fosse começar no mundo do Cubo novamente, o que é que eu faria de diferente? E provavelmente eu aprenderia o freezist com algoritmos bons e melhores do que os que eu aprendi. Esse é o meu único arrependimento, para falar a verdade, porque agora eu estou tendo que trocar os algoritmos e realmente é um saco fazer isso, então seria isso aí que eu mudaria. De resto, nada, eu estou muito feliz em tudo que eu vivi e tudo que eu conquistei aí no Cubo Mágico. Bom, e com essa pergunta eu encerro aqui o Perguntas e Respostas de hoje. Se você gostou, por favor, deixe seu like aí no vídeo, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação. A gente se vê no próximo vídeo e tchau, tchau!